E como diz o arquiteto Oscar Niemeyer, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E eu sonhei muito com esse momento e ele se tornou realidade. Então, eu vou passar para o meu pai e vamos aproveitar muito essa noite e curtir o máximo. Obrigada pela presença de todos. Obrigada a todos que fizeram esforço, que vieram de fora e que estão aí para comemorar comigo. Vocês são todos muito especiais. Obrigada. 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 Obrigada.